Na zona da Mata Mineira, um operador de máquinas de 34 anos, ele morreu enquanto trabalhava na remoção de uma moita de bambuco. Olha, não sei se foi esse ano ou ano passado, a gente falou de alguns acidentes assim com trabalhadores, viu? Isso é um perigo. O acidente foi registrado no distrito de Sacramento, em Manhãçu. O Ronisson Pinheiro tem detalhes, é, lamentavelmente, a morte do operador aí em serviço, né, Ronisson? Boa tarde pra você. É isso mesmo, Nico. Boa tarde pra você e a todos que nos acompanham no Balanço Geral. A vítima é Marcelo Aguiar Peixoto, de 34 anos. O acidente aconteceu enquanto o Marcelo operava uma escavadeira na parte baixa do terreno, local que ele estava trabalhando, quando as raízes do bambuzal se desprenderam e rolaram, atingindo a cabine no local que o Marcelo estava. Ele acabou ficando preso entre as raízes e as ferragens. O corpo de bombeiros foi acionado quando chegaram ao local. Marcelo, infelizmente, já se encontrava sem vida. O corpo, Nico, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Manhãçu. Nós enviamos e nós deixamos aqui as nossas condolências aos familiares do Marcelo e a todos os colegas, é claro, de trabalho dele. Nico, eu volto com você. É, a gente endossa aí, né, os votos, os sentimentos de pesar, né, Ronisson? Tristeza, Ronisson. A pessoa está fazendo essa manobra aí, costuma estar um tantão de gente por perto lá, falando assim, Vira pra cá, isso, arrasta pra cá, isso, vem pra cá. Aí, daqui a pouco, todo mundo presenciando-se lá. Olha lá, maninha, como é que é a toiceira de bambu? É aquela parte que fica pra dentro da terra, né? Porque você está em casa pensando, olha, cadê o bambu? Não, é uma toiceira, né, como diz lá na Santo Antônio do Porto. A toiceira, a moita de bambu lá, é a parte da raiz, ó. Que é a parte mais forte, né, cai sobre o equipamento, olha lá. Ah, misericórdia, precisam morrer dessa forma. É, morrer, morrer já é ruim de qualquer forma, né? É, mas num acidente assim, é chocante. Obrigado, viu, Ronisson, depois você volta aqui. O Ronisson está lá na cabeceira da ponte, ele e o Cunha. O Cunha que está lá, né? É, Cunha!